Olá meus amigos, tudo bem pessoal? Excelente noite a todos vocês, nesse dia 25 do 5, hein? Olha como o tempo está passando rápido, não é mesmo pessoal? Bom, mas o vídeo não é sobre o tempo, mas sobre grandes sinais, sobre coisas que estão acontecendo e o que eu venho fazendo aí, vários vídeos sobre essa temática, eu vou até fazer uma playlist exclusiva e colocar esses vídeos nela, né? E é sobre vulcões, vulcão no México, vulcão na Itália, terremoto na Colômbia, também terremoto, então olha as coisas acontecendo, né gente? Ultimamente eu tenho feito vídeos sobre essa temática, sempre gostei de abordar esses assuntos no canal Question-se, né? Quem me acompanha desde o início sabe, sempre falamos sobre esses temas e nós tentando entender, né, esses vulcões agora, um na Itália, um no México, quase que ao mesmo tempo e muitos alertas também sobre o chamado anel de fogo, né? Que muitos têm medo de que venha entrar em erupção vários desse chamado anel de fogo e que pode trazer muitas consequências aí ruins No México é um vulcão que dizem que é um dos mais perigosos do mundo esse que entrou em erupção Então milhões de pessoas já estão sobre aviso As coisas estão acontecendo E vamos falar sobre isso Dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos se você ainda não fez Pessoal do Face, clica pra seguir a página aí Você ajuda demais, tá bom? Vamos lá? Olha só, gente O vulcão que entrou em erupção O nome é complicado, né? É o Popocatepetli Eu acredito que é assim que é a pronúncia, tá? Vulcão em erupção no México Por que o Popocatepetli é um dos mais perigosos do mundo? Matéria da BBC News Não vou ler completamente Só quero trazer pra vocês aqui A grande preocupação Aeroportos temporariamente foram fechados Voos cancelados Aulas presenciais suspensas em escolas Há vários dias, o vulcão Popocatepetli No México Atrai atenção mundial Com as imagens impressionantes De liberação de material incandescente E explosões Além das grandes exalações De fumaças e cinzas Que atingem cidades próximas E fazem com que os protocolos de emergência Fizeram, né? Com que os protocolos de emergência Fossem ativados pelas autoridades Olha isso, gente Que coisa, hein? Só um recado rápido Tem um vídeo lá no canal Questione-se vlog No outro canal Sobre a questão da próxima pandemia Assista lá Bom O Popocatepetli Está ativo No entanto Isso não é novidade Pois a montanha fumegante Na língua Nahuatl Reiniciou sua atividade No final de 94 Na verdade Esta é a sexta vez Desde o ano 2000 Que o alerta amarelo De preocupação Da fase 3 Foi emitido Por isso Cientistas pedem Que as pessoas Tenham calma E sigam as recomendações Oficiais Baseadas no monitoramento 24 horas do vulcão Também conhecido como El Popo Ou Don Goyo Então Imagens que Produziu assim Realmente Surpreendentes Um dos mais perigosos Do mundo Gente O Popocatepetli É considerado Um dos vulcões Mais perigosos Do planeta Devido a sua proximidade Com áreas Densamente povoadas Isso é perigosíssimo Tem um mapinha até ali Ele está localizado No centro do México Entre os estados De Morelos Puebla E o estado do México E a mais de 100 km Da capital Cidade do México Então 100 km Para um vulcão É perto Por isso Estima-se que uma Eventual grande erupção Poderia afetar Cerca de 25 bilhões De pessoas Que vivem Em um raio De 100 km Ao redor do vulcão Onde há escolas Hospitais E aeroportos A cidade de Santiago Chalizintla Olha que pronúncia Complicada É a mais próxima Pois fica apenas 12 km Da cratera Olha agora O que eu falei Para vocês Além disso O Popocatete Olha Ela é travando Popocatete É parte Faz parte Do chamado Círculo de fogo Do pacífico Ou anel de fogo Que eu falei Para vocês Se minha pronúncia Estiver errada Aqui me perdoe É um nome Totalmente complicado Aqui Então o anel De fogo Olha aí Que eu falei Para vocês Que faz fronteira Com o oceano Com uma extensão De cerca De 40 mil Km Este anel É considerado O maior E mais E mais ativa Região Sísmica Sendo que 75% Dos vulcões Do mundo Estão Concentrados Nele Que é o Epicentro Da maioria Dos Terremotos Aí vai entrar No meu Questionamento Que eu sempre Deixo nos meus Vídeos Questões Perguntas Temos muitas Perguntas E aí vamos Buscando as Respostas Porque Acontecendo Isso Ao passo Que ocorre O anel De fogo Está ativo O vulcão El Popo Vou chamar Assim Entrando em Erupção Só que Do outro lado Vamos falar Da Itália E de repente Terremoto Na Colômbia Eu venho abordando Esses assuntos Como eu disse No início do vídeo Aqui para vocês Mostrando Coisas estranhas Aparecendo no céu Na terra Em vários locais Então nós estamos Atentos A todos esses sinais Então Várias imagens Se você jogar No próprio Twitter Já tem várias imagens Da erupção Olha lá Imagens Aqui Momentos De explosão Dele Está lançando Muitas Pelo avião O pessoal Vendo Olha isso Está lançando Muitos detritos Vamos falar Assim Muita fumaça Olha lá Imagens Realmente Fortes Olha aqui Essas imagens Aqui O Verdades Nada mais postou Olha isso Olha aquela Névoa Que é criada Olha essa visão Aqui Então é da cidade Perto Olha isso Gente Você está na rua Ao fundo Você tem lá A visão Do Do vulcão Olha só No fim da minha rua Fica Um dos vulcões Mais perigosos Do mundo Olha o perigo Que essas pessoas Estão correndo Fora toda essa fumaça Que já está Levando As pessoas Respirando Isso Olha aí Pessoal do exército Estão ajudando Na limpeza Que mais imagens Da emissão Realmente forte Né gente O pessoal Compartilhando Bastante Imagens Dele Então olha aí Entrou na erupção Bom O maior vulcão Ativo da Europa Entrou em erupção No domingo Forçando uma série De cancelamentos E atrasos De voos O maior vulcão Ativo da Europa O Monte Etna Entrou em erupção No domingo Forçando uma série De cancelamentos E atrasos Nos voos Que operaram De e para O aeroporto Catania Na Sicília Na Itália Né Então veja aqui A erupção Vulcânica Deixou pistas E outras partes Da Catania Capital da Sicília Cobertas de cinzas Vulcânicas Com muitos serviços Dentro e fora Do aeroporto Suspenso Até as 9 horas Horário local O aeroporto Da Catania Fontanarossa Fica apenas 32 km Do Monte Etna Antes da erupção Do Monte Etna O aeroporto Era o sexto Mais movimentado Da Itália No domingo E aí Tem outras imagens Também aqui Que a gente pode ver Olha lá Então veja Olha aí Já mostrei dois Para vocês Perigosíssimos O Etna E esse Olha essas imagens Gente E são imagens Realmente Impressionantes Impressionantes Bom E aí Se você digitar Terremoto Na Colômbia Você vai ver O que aconteceu Agora Terremoto de magnitude 6,6 Aconteceu Vamos clicar aqui Vamos lá Então você vai ver Que tem uma inquietação Na Terra Com essas coisas Muitos falam Muitos falam Da influência Falam da inversão Magnética Que está acontecendo Dessas influências Por isso Nós estamos vendo Tantas coisas No céu Aí vemos Grandes terremotos Acontecendo Muitos falam Que veremos Infelizmente Outros grandes Terremotos Esse ano ainda Estados Unidos Tem se preparado Para grandes terremotos Principalmente Ali na região Da Califórnia E outros lugares Eu já trouxe vídeo Aqui para vocês Sobre esse assunto Terremoto de magnitude 6,6 Abala a fronteira Entre Colômbia E o Panamá Tem muitas imagens Também Você pode ver No próprio Twitter Um terremoto De magnitude 6,6 Com epicentro Em um ponto Remoto da fronteira Entre Panamá E Colômbia Abalou parte Do território De ambos os países Na madrugada Desta quinta-feira Dia 24 Segundo o serviço geológico Dos Estados Unidos Não houve nenhum registro Inicial de vítimas Ou danos materiais O movimento O movimento ocorreu Às 23 e 5 Locais A uma profundidade De 10 quilômetros E a 40 quilômetros Do município De Porto Obaldia No Panamá Nas águas Do Mar das Caraibas Segundo o boletim Enviado Pelo USGS Cerca de 10 minutos Depois Um tremor secundário Com magnitude 4,9 Foi registrado As autoridades Da Colômbia E Estados Unidos Excluíram a possibilidade De tsunamis Após Um dos terremotos Mais fortes Dos últimos anos Na região Então você vê Olha essas imagens Você ouve o barulho Das coisas batendo Por causa do tremor Olha isso Olha gente Como treme ali Você vê no final Olha a luz Olha a luz ali Como treme Realmente 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 forte Então Colômbia Nós estamos vendo Se você pesquisar Deixa eu ver Pessoal Acho que não tem mais aqui Se você ver Mais Se você pesquisar Sobre terremotos Você vê Além da Da Turquia Que aconteceu Recentemente Você vai ver Que outros lugares Tremeram bastante Então você vê Que sim Teve danos Infelizmente Algumas casas Caíram Olha lá Você pode ver Danos Em estruturas Devido a este Terremoto Colômbia Panamá Então tem muitas Imagens Que você pode acompanhar Tá certo gente Então A grande questão Que fica Aqui O que é que tá acontecendo Só a título de curiosidade E aí eu falo até Da própria Influência humana Só pra gente finalizar Esse vídeo Pra deixar as questões Aqui Pensar Represa da China Pode afetar A rotação da terra Nós estamos vendo Como eu disse pra vocês Coisas estranhas Em tudo quanto é jeito Sons estranhos Que as pessoas estão ouvindo Parece vindo Sei lá Do ar Assim né Já trouxe vídeo pra vocês Parecendo um ranger Um ranger de metal Que muitos chamam Sons de trombetas Uma alusão Mas que parece Um ranger de metal Já trouxe pra vocês De metal Luzes estranhas De tudo quanto é tipo No céu Sons estranhos Como eu disse Fortes terremotos Nós estamos vendo Nós estamos vendo Agora Os próprios Vulcão Dando O ar da graça E aparecendo com força E aí eu trago Sempre o questionamento É Influência direta ou indireta Do ser humano O que pode estar acontecendo Também Pra contribuir Com esses eventos E aí eu me deparei Essa semana Com essa matéria aqui Isso tornaria os dias mais longos Segundo cientistas da NASA Não concordo Porque hoje nós estamos vendo O tempo parece estar passando Mais rápido Mas aí a pergunta que eu deixo Qual é a real influência Que isso pode trazer no mundo A barragem das três gargantas Uma grande represa hidrelétrica Que atravessa o rio Yangtze Na China Pode afetar significativamente A rotação da terra Isso tornaria os dias mais longos Segundo cientistas da NASA Quando a usina está funcionando Em capacidade máxima Seu reservatório pode reter 42 bilhões de toneladas de água Seu nível pode chegar até 90 metros Isso aumenta o peso da represa O que pode afetar O movimento da terra Agora Os cientistas estão certos? Estão errados? Qual é a realidade disso? Qual o estudo profundo Que foi realizado sobre isso Para saber Como realmente afeta a terra? Vocês estão vendo gente? Que muitos dos eventos Que nós estamos presenciando no mundo Pode ter uma interferência direta Do ser humano Ou indireta ali Em alguns casos Mas tem muita coisa Vamos dizer assim Oculta E que não nos contam O que realmente acontece É o que eu posso dizer para vocês Bom Assista meu vídeo No questione esse vlog Para você também Saber outras coisas mais Que foi ao ar Hoje também Às 19h45 Falando sobre a próxima pandemia Onde vem um alerta Dê aquele like Se inscreva no canal E ó Esses temas Muitos deles Estarão No livro Que eu falei para vocês Teoria Mãe Que está chegando Muito em breve Tá certo pessoal? Então Aguardem Esse livro Vai ser assim Revolucionário Em três idiomas Português Inglês E espanhol Mais de 400 páginas Para você compreender O que vem acontecendo No mundo O porquê de muitas coisas E o que virá pela frente Então atenção Em breve O lançamento aqui no canal Forte abraço Que Deus abençoe Até o próximo vídeo E o próximo vídeo